Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês deixem o like aí embaixo, sério, porque o YouTube tá muito bugado, galera, muito bugado mesmo, então, por favor, deixem o like aí, sério, porque, meu, o YouTube não tá notificando vocês dos vídeos, sério, mano, então fiquem ligados, meu, mandem pros seus amigos, pros seus amigos, pra todo mundo e confere se vocês realmente estão conseguindo deixar o like, porque muita gente tá me falando que deixa o like e depois entra de novo no vídeo e o like não tá mais no vídeo, tá ligado? Então, velho, confiram, confiram se vocês estão deixando o like, confiram se tá, tipo, recebendo notificação, tá ligado? E passem no canal pra conferir todos os dias se tá saindo vídeo, velho, porque todos os dias temos vídeos no canal, beleza, galera? Então, meu, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e mandem pros amigos, porque é muito importante, beleza? Então, é isso aí, agora, fiquem com o vídeo que tá muito legal, é nóis, palhão! Nossa, que sensação estranha é essa? Será que aconteceu alguma coisa? Meu Deus do céu! Bivô, cadê você? O que você tá fazendo aqui? Caruto! Oi! Você acha que você pode curar alguém? Curar alguém? É! Acho que sim, é muito grave! Você pode curar alguém? Posso, mas... Que tipo de cura? Bom, é muito difícil de falar, mas é uma pessoa que tá quase sem chakra! Ah, então eu sei que eu dou chakra pra ela! De chakra e conserte as partes feridas do corpo! Não vou fazer! Não? Não! E se eu falar que essa pessoa é o seu pai? O quê? É! A parte maligna sua fez isso com ele! Ele fez isso com meu pai? Sim! Eu vou acabar com aquele cara! Tá, me levar lá! Me levar lá! Me levar lá! Me levar lá! Vem comigo! Ah, eu vou acabar com ele! Eu vou acabar com ele! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Aqui! Papai! Papai! O que aconteceu com você? Filho! É você! Papai! Foi aquele cara! Ele que fez isso com você! Vai, vai, caruto! Vai, caruto! Vai! Eu não sei se eu vou conseguir! Eu não sei se eu posso curar ele! Vai! Tenta, caruto! Ai, meu Deus do céu! Se eu não conseguir... Ai, que droga! Que droga! Tenta! Que que é isso, caruto? É uma baiana de proteção! Isso daqui vai curar todo o chakra dele! Pera! Meu Deus! Ele atingiu ele com muita escuridão! O chakra do meu pátio é totalmente escuridão! Olha pra ele, bisavô! Vai, cura! Cura, cura, cura! Isso! 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 Eu... Eu... Eu tô bem? Caruto! Caruto! Você tá curado? Vovô! Por que que... Que... Que que aconteceu? Você sofreu uma lesão muito forte do... Do... Ai, aquele ser malígano! Ai, meu Deus do céu! Ele realmente quer que eu trabalhe com ele, vovô! Ele quer que eu escolha entre o caruto e entre ele! O quê? Entre mim e ele e quem que você escolheu, papai? Se você escolheu ele, eu vou acabar... É meio óbvio, Caruto! Por que meio óbvio? Por que que ele atacaria seu pai? Não sei se meu pai não queria dar um chocolate pra ele! Ai, meu Deus, Caruto! Ele me... Ele lembra uma pessoa quando era mais novo! Quem será, né? Quem que eu lembro? Quem, 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 quem? Fale aí! O seu pai! Eu pareço o meu pai? Sim! Ih, eu pareço o meu pai! Mas agora, gente, eu vou pra escola, tá bom? Eu vou pra escola, vou ver o que vai ter lá, porque eu... Vem comigo que eu tenho que até matricular umas coisas contigo, tá? Ah, tá bom, meu avô! Vem comigo! Vem comigo! E eu? Faço o quê aqui sozinho? Caruto, vai se recuperar, vai tomar mágoa, vai! Ai, meu avô, vai ficar igual... Ele era comigo com o Caruto agora, né? Vai ficar os dois juntos! Ai, não tô gostando disso! Mas tá, pelo menos o Caruto conseguiu me voltar ao normal, né? Pelo menos eu tô muito bem! Tá, agora eu tenho que pensar na maneira de ficar mais forte pra derrotar aquele cara! Ele é muito forte, é aquela parte maligna dele! Ai, meu Deus do céu! E agora, e agora, e agora? Ai, tudo bem! O Caruto conseguiu me salvar! Mas e agora? Como que a gente vai derrotar aquela parte maligna dele? Eu vou ter que treinar mais o Caruto! Eu vou ter que fazer um treinamento muito extensivo pra ele! Eu não sei como que eu vou conseguir treinar meu filho... Vovô? Oi, Saru! Como é que você tá? Eu tô bem, né? Pelo menos eu tô de 100% agora, só que eu tô preocupado com uma coisa! O quê? Com aquela parte maligna do Caruto, não sei! Eu... Eu tô lá muito forte! E eu tô lá pensando aqui, vovô, que eu vou ter que fazer um treinamento muito extensivo com o Caruto! O Caruto por quê? Porque ele é a única coisa que pode derrotar aquela parte maligna dele! Você já viu o poder daquilo? Ele tem um poder da escuridão muito grande, vovô! Ninguém consegue derrotar aquilo! Saruto! O que foi? Você... Já esqueceu? Do quê? Você não esqueceu, né? Você já esqueceu, quer dizer, né? Do quê? Ai, meu Deus do céu! O Caruto reverso não é da escuridão? É? Então, vou te fazer uma breve explicação! Olha só, vamos ver se você entende! O que você acha que tem o Ying e o Yang como eu e o Madarama! O que pode derrotar o Ying, hein? Tá, o Yang, mas aonde você quer chegar com isso? Quem que é o Yang? O Caruto? Não! Lógico que é! Quem que se transformou em Yang da natureza? Não, eu, mas eu não consigo derrotar ele, vovô! Você tem o poder da luz! Mas eu não consigo derrotar ele! É só você treinar o seu poder da luz! Tá, beleza! O que é que eu treine o meu poder da luz? Você acha que eu sei que isso vai derrotar ele? Eu acho! Então tá, então vamos treinar! Então você vai ver! Eu ainda acho que a gente vai treinar à toa por causa disso, vovô! Não vamos treinar nada à toa! O seu poder! O poder do... Ai, meu Deus! Não olha isso aqui ainda, tá? Que você não arrumou ainda, né? Ai, meu Deus do céu! Tá, vamos treinar! Tá, olha aqui! Já estragou tudo mesmo aqui, né? Ah, tá me julgando agora? Claro que eu tô! Olha o que você fez na vila! Você também fez coisa já também! Eu não fiz nada de errado, não! Ai, saruto! Tá! Tá, o que eu tenho que fazer pro meu poder da luz ficar mais forte? Pra que você confia tanto em mim assim! Você quer saber mesmo? Sim, quero! Vou fazer uma coisa contra você, ok? Que coisa? O que você jogou em mim? Calma! É um poder meu! O que você vai fazer comigo? Esse aqui lembra o meu chakra escuro, né? Lembro! Isso que chama tempestade e escuridão! Vai, tenta, tenta, vai! Eu não consigo liberar as luzes! Eu não consigo liberar as luzes! Tenta de novo! Eu não consigo! Tenta tirar toda essa escuridão de você! Ela tá se espalhando no seu corpo de novo! Eu não consigo! Ela é mais forte do que eu, vovô! Vamos! Ela vai se espalhar em todo o seu corpo de novo! Eu não consigo! Eu não consigo! Você consegue sim! Mais escuridão em você! Calma, 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 calma! Vai, só joga, vai! Eu não consigo! Isso queima! É a mesma habilidade do Karuto, só que da parte da luz, vovô! É isso mesmo! Isso daqui parece uma partícula de luz que consegue me proteger! Olha isso! Olha isso daqui! É! Deixa eu ver! Ai, ai! Eu tô meio... O que é isso que tá acontecendo comigo? Eu tô meio cego! Acontece alguma coisa quando você chega perto de mim? Ai, com isso sim! Então ele é um chacara branco que eu queria que ele tivesse tendo de mim? Vê se isso te afeta agora! Não, não tanto como tava afetando antes! Tá vendo? A luz ganha da escuridão! Será que essa minha habilidade é mais forte que a do Karuto Reverso? Eu acho que se você treinar pode ser... Calma, não joga em mim! Calma! Isso machucou bastante, vovô! Demais! Ainda mais que eu tenho coisas malignas dentro de mim! Isso é verdade! Vamo mais se machucar mesmo! Ai! Aaaaaaah! Calma! Reserva de chakra! Cadê a reserva de chakra? Reserva de chakra! O que? Saruto! Eu acho que isso gasta muito chacara, vovô! Eu sei, Saruto! Calma, calma, Saruto! Eu tava brincando ali... Saruto! Não, eu tô bem, eu tô bem! Eu só não sabia que gastava tanto chacara assim de uma hora pra outra, sabe? Deixa eu concentrar aqui em você isso aqui. Isso aqui era de alguém que usava essas coisas. Calma! Aqui, vai te curar isso aqui. Você tem isso? Calma, eu peguei de um dos nossos inimigos! Relaxa! Aqui, vai te curar! Tá, meu irmão! Tá fazendo a conta do negócio! Tá, vou... Não pergunta porque eu tenho isso, tá? Mas tudo bem! É, eu não quero saber porque você tem isso! Mas, vovô, eu só tenho que treinar mais pra não gastar tanto chacara. E é assim que eu vou conseguir derrotar aquele cara. Com esse chacara, eu tenho certeza que eu consigo derrotar ele. Muito obrigado, vovô, por acreditar em mim. Eu não ia acreditar em mim se não fosse você. Isso mesmo. Vamos comemorar com o Meteoro aqui. Não! Não! Por que não? Você já soltou? Não, não soltei. Quase ia soltar. Você ia estragar a vila de novo, Sasuke, Uchiha! Ia comemorar só! Ia pegar na casa de novo. Ai, me desculpa, tá? Me desculpa! Até parece que você não pensa na sua forma? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu já volto. Vou lá ver o Karuto como é que tá na escola. Tá bom, né? Tô ficando muito estranho.